Gente, com a chegada do quarto lote de vacinas contra a Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul, o governo do estado espera finalizar a imunização dos idosos acima de 80 anos e começar a vacinação dos idosos acima dos 60 anos. O Israel Espíndola tem mais detalhes a respeito da campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui no nosso estado. Israel. Com a chegada de mais um lote de vacinas no Mato Grosso do Sul, teremos um total de 222 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19. Na última sexta-feira, o governador Reinaldo Azambuja voltou a ressaltar que o estado tem dinheiro na conta para comprar uma nova remessa de vacinas. Porém, não há o medicamento para venda. O quarto lote chegou em Campo Grande no último final de semana. Já o secretário de Saúde, Geraldo Rezende, afirmou que irá encaminhar esses medicamentos em menos de 12 horas para todos os municípios. Com a nova remessa, o secretário espera terminar de imunizar aí os idosos acima de 80 anos e já dar início para os idosos acima de 60 anos.